E agora ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Pedro Guimarães, a gente vai dar uma palavrinha aqui com ele, na visita do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, hoje aqui no estado do Ceará, esse dia histórico, aqui para a cidade de Calcaia, para a cidade de Tianguá, esse dia 26 de fevereiro de 2021. Presidente, eu queria saber do senhor em primeiro lugar, o trabalho que a Caixa Econômica tem realizado nesse ano de 2020 e no início de 2021, foi um trabalho muito complicado, mas que, enfim, a Caixa conseguiu bater todas as expectativas sobre esse auxílio emergencial. Eu queria saber do senhor como estão os andamentos para o ano de 2021. Nós vamos crescer ainda mais o crédito imobiliário nesse ano, batemos o recorde em 2020, foram mais de R$ 116 bilhões. Agora em 2021, se houver um novo auxílio, nós faremos o pagamento, já temos tudo pronto, será um pagamento muito rápido e eficiente e sempre teremos o foco em ajudar a população mais humilde. Eu queria saber do senhor, presidente Pedro Guimarães, presidente do grupo da Caixa Econômica Federal aqui no Brasil, eu queria saber do senhor a importância da vinda do presidente da República hoje aqui ao estado do Ceará. É muito importante, o presidente esteve em quatro cidades, inaugurou desde obras de rodovias, até nós entregamos hoje, fizemos a entrega de três casas do programa popular, do Casa Verde e Amarela, amanhã em Maranguape faremos o resto das entregas. Então é muito importante, o presidente viaja pelo menos duas vezes por semana. Nesta semana nós estivemos no Acre também na quarta-feira, com a inundação. Então o presidente está sempre viajando, em especial nas regiões norte e nordeste, que são as regiões mais carentes, mais humildes do Brasil. Ok, presidente Pedro Guimarães, quero aqui deixar a minha gratidão, a gratidão do povo cearense ao senhor, ao presidente Bolsonaro em sua visita hoje aqui ao estado do Ceará. Gostaria também que o senhor deixasse aqui a sua mensagem para o grupo da Uirapuru Jaguaribana, para os do Indanete e também para os meus amigos lá, companheiros lá da Caixa Econômica Federal da minha cidade, Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte, eu quero mandar um grande abraço. É a quinta vez que nós vemos ao Ceará, são 93 finais de semana viajando pelo Brasil e a gente está conhecendo o Brasil como ele é, em especial no interior do Brasil. Então é uma grande emoção conhecer o Brasil, conversar com as pessoas e poder ajudar em todos os pedidos que são feitos. Muito obrigado. Obrigado, presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Um abração.